Fala galera, seja bem-vindo ao Gazeta Esportiva de Modo Carreira. Estamos de volta aqui com mais um episódio aqui da nossa saga com o Esporte Clube Corinthians. O Corinthians hoje aí que volta a jogar pela Libertadores da América. Jogo aí um clássico aí do sul-americano contra o River Plate da Argentina. Time treinado pelo Marcelo Galhardo. Olha aí, tempo chuvoso, vai ser um jogo bem complicado. Jogar contra argentinos sempre é difícil. E vamos confiar na nossa equipe aí, nosso time tá bem preparado, tá bem disposto aí. Vemos aí o artilheiro da temporada nosso aí, que é o Lucas Prato aí. Vamos contar com a força dele aí. Vamos pra previsão do jogo aqui. O River Plate vai jogar com o uniforme dele reserva. O Corinthians com o uniforme tradicional. River Plate tem uma leve vantagezinha. O Corinthians tem uma vantagem. Olha, ele joga num esquema complicado ali. E nós temos só um desfoque, gente, pra essa partida de hoje aí, que é o Ramiro, que tá com o braço quebrado. Vamos lá pra escolher nossa equipe pra gente já definir. Definir nossa equipe. O Arauz vai jogar no lugar do Ramiro. Vamos ter Dione Gonzalez. Vamos com a nossa equipe principal aí. O Raniel hoje vai ficar no banco e não tá com o condicionamento físico ideal pra jogar. Devido a contusão que ele teve aí. Vamos esperar aqui. Vamos enviar nossa equipe. A arena vai tá lotada aqui na expectativa dessa partida aqui. Entre Corinthians e River Plate. Válido pela Libertadores da América. Copa Bridgestone. Libertadores da América. Vamos chegando aí. A mais essa partida aí. Mais esse episódio aí. Você que tá assistindo aí, deixa seu like. Se inscreva no canal. Galera aí que... Que é a informação aí sobre os nomes ou as licenças dos clubes brasileiros, galera. Procure o Adriano da Brasil Manduó. Cara, gente boa lá. Procure no Facebook aí, galera. Que ele... Entre em contato com ele. É um precinho. Muito barato pelo serviço que o cara faz. É um valor simbólico lá de R$2. Então, acho que compensa dar essa força pro cara lá. Olha aí. O time do Corinthians já tá preparado aqui. Escalado as duas equipes. O Corinthians tá escalado no 4-3-3. Vai jogar com... Uma semelhança que eu vi aqui, galera. Nós temos aqui o nosso meio de campo. Entre os dois pontos aí. O Victor Cantillo são três estrangeiros. Interessante aí. Olha aí. O time do... Do River Plate. Também tá escalado. Vem com Armani, Antunes, Ponzio e Dias. Linha de três zagueiros. Vem com Casco, Montiel, Quinteiro, Pérez e Fernandes. Felipe Gédoz e Soares. Felipe Gédoz é o brasileiro, galera. Jogava no Atlético Paranaense. Hoje integra aí o plantão do River Plate. River Plate que joga no 5-3-2. Esse é um time bem complicado de a gente jogar aí. Vamos torcer para o Corinthians se sair bem. Olha aí. Vamos. Se eu vou acabar o último. Acreditem em vocês. Acreditem em vocês. Acreditem em ti. Terminar a conversa. Vamos aqui na nossa velha oposição. São cinco jogadores para se preocupar aqui. Todos no pé mais fraco. Vamos torcer para a gente se sair bem aí. Olha aí. Vamos para o túnel. Vamos aqui. Deixa o nosso adjunto responder. Olha aí. Vai rolar a bola. Rola a bola aqui na Arena Corinthians. Corinthians e River Plate. Fala do Pelo Libertadores. Vai trabalhando no time do River Plate. Um turma. Dias. Trabalhando do outro lado. Não mandou o segmento no lance. Comecinho de partida. Olha. Já vem escanteio para o time do River Plate. Isso é perigoso. O quinteiro. Partiu o cruzamento. Luan. Olha o Arauz. Roubada de bola do Corinthians. Olha o primeiro contra-ataque. Partiu o Arauz. Tocou para trás. Matheus e talpa. Ione Gonzalez. Partiu. Ione Gonzalez. Vai chegar na área. Bateu. Ione Gonzalez. Armani. Faz a defesa. Joga para escanteio. Escanteio aqui para a equipe do Corinthians. Olha o Fagner na cobrança. Partiu o Fagner. Cruzamento. Tira. Põe o Zundali. Prato. Chega com a sobra. E o Fagner. Chega o Fagner para fazer o cruzamento. Passou. Foi desarmado. Ponzo. Lançamento na frente ali. Defesa do Corinthians na conta. Não dá segmento. Milton Casco toma cartão amarelo. Armani vai fazer a cobrança do tiro de meta. Ponzo. Vai ser pressionado o time do River Plate ali. Antunes. Pérez. Vem trabalhando de pé em pé o time do River. Casco. Olha ali. Quase rouba a bola ali o jogador do Corinthians com o Fagner ali. Olha o Quinteiro. Olha o Arauz ali. O Arauz está em cima. O Casco vai levando pelo meio ali. O Arauz vai atrás dele. O Quinteiro. Volta a bola com o Dias. Vai trabalhando o time do River Plate. Volta a bola atrás com o Armani. Vai ser pressionado o Armani ali pelo Lucas Prato ali. Mas vira do outro lado para Ponzo. Marcação do Corinthians. Pressão na saída de bola do time do River Plate. Olha o lançamento nas costas ali. Carlos Augusto vai chegar ali. Montiel. Vai chegar Montiel. Cruzamento. O Suárez bateu. Cássio faz a defesa. Olha aí. Vem de novo o lance para o River Plate. Só está dando o River Plate aí. Olha o Casco. Volta a bola com o Dias. Dias vai tocar a bola. Lá vai segurar. Olha o Matheus Vittal. Roubada de bola. Tocou para o Lucas Prato. Vai chegar Antunes. Lucas Prato bateu na trave. Tira da linha de defesa do River Plate. Uma sequência de erros bizonhos ali. Na defesa do River Plate. Olha aí. Matheus Vittal na cobrança para fora. A cobrança de fato perigosa do Matheus Vittal. Mas o Corinthians abre o placar. Carlos Augusto. Lançamento na área. Gil. Cabeçada para trás. Lucas Prato bateu. Armando. E fica com ela lá. O Araújo do River Plate vai trabalhando bem aí. Olha aí. Leonardo Ponzo toma cartão amarelo. Olha aí. Já três jogadores do River Plate amarelado. Olha aí. O Araújo já teve uma pequena contusão aí. Esse lado direito aí está complicado, hein? Olha aí. Vinte minutos de jogo. Vamos chegando a vinte e três agora. Zero a zero. Olha o Fagner. Vai fazer a comência de lateral buscando já o campo de ataque. Araújo. Araújo já toca a bola ali para frente para o Matheus Vittal. Matheus Vittal já bota na velocidade. Já passando pelo primeiro. Tocou errado. Mas volta a bola com ele. Matheus Vittal. Cantijo. Era para o Ione Gonzalez. Volta a bola ali. Carlos Augusto vai ficar com a sobra. O time do Corinthians está errando muitos passes ali. Olha o Ione Gonzalez. Já recebeu o Ione Gonzalez. Vai fazer o cruzamento. Lucas Prato. Por cima do gol do Armani. Vamos passar aí o jogador do River Plate aí. Será que tem a lei do ex? Mara que sim. Olha aí. Vinte e oito minutos. Olha aí. Temos que pressionar. Vamos aí. Vamos pressionar então. Está pedindo para pressionar. Zero a zero o placar aí. Corinthians vai liderando o grupo. Trinta e nove minutos. Vamos chegando ao final do primeiro tempo. Quarenta e um. Vamos chegando a quarenta e quatro minutos. Vamos ver os acréscimos do juiz. Gonçalo Montiel está com a cartão amarelo. Dois minutos de acréscimo. Olha aí. Luan já foi criticado ali já. Olha aí. Quarenta e cinco. Vamos chegar a quarenta e seis. Aí acaba o primeiro tempo a qualquer momento aí. Intervalo de jogo. Sem mais nenhum lance. Jogo pegado. Zero a zero. Olha aí. Os dois zagueiros da equipe que são os melhores jogadores. Jogadores em campo. Gil e Paulo Dias. Vai conversar com o seu no último terço. Sete arremate contra três. Três na baliza contra dois. Seis falta. Quatro cartões amarelo. Trinta e dois por cento pós-bola. Colímpico não está ficando com a bola, hein? Vamos ver o que a gente vê no segundo tempo aqui. Isso aqui vamos... Vamos dar uma... Olha aí. Vamos chegar lá, galera. Vamos... Vamos para cima ali. Dura ali a cobrança dos jogadores ali. Vamos ver se a galera... Corresponde em campo aí. Olha aí. Vai sair a bola para o segundo tempo. Rola a bola. Quinteiro vai trabalhando. Corinthians vai empatando zero a zero aqui com o River Plate em casa. O River Plate ficando com muita pós-bola aí. Olha o Corinthians. Vai pressionar ali. Vai sair jogando Dias. Lançamento nas costas ali para Casco. Olha aí. A bala de bola do Corinthians pode dar bom, não? Olha aí. O Farnan chegou antes. Mateus de tal. Bota a bola para Cantillo. Cantillo lançamento para o Fagner na linha de fundo. Vai chegar. Olha o Fagner. Tem jogador mano a mano. Cruzamento do outro lado. Ione Gonzalez. E por cima do gol. Cabeçada por cima do gol do Ione Gonzalez. Quase abre o placar aí. Olha o Fagner. Cobrança do lateral buscando sempre a grande área. Gil cabeçada. Lucas Prato. Armani faz a defesa. O Corinthians vai chegando ali. E bola parada em bola parada vai chegando. Olha aí. Dez minutos de jogo. Olha aí. Parece que o time desolviu para cima agora, hein? Gil faz a cobrança ali. Toca com Ione Gonzalez. Ione Gonzalez. Vai jogar. Olha o cruzamento do Ione Gonzalez. Vai tocar para trás. Fagner fica com ela. Cantillo. Bateu para o Dígio. Para fora. Vamos fazer a substituição aqui. Luan está mal. Lucas Prato está com a nota até razoável. Cadê o Raniel no lugar do Luan? Cadê o Pedrinho no lugar do Luan? O Pedrinho ali. Cadê o Janderson? O Janderson não veio para o banco. O Janderson está machucado. Não está escrito também. Vamos aqui. Everaldo. Bruno. Vamos ver. Cadê o Pedrinho mesmo? Vamos para o Pedrinho. Vamos para o Pedrinho aqui no lugar do Ângelo Arauz. Deixar o Pedrinho mesmo ali. Deu jogadores com nota ruim. Ângelo Arauz e o Luan. Não estão jogando bem? Vamos ver o que a gente programa aí. Substituições feitas no Corinthians aí. Mudança aí. Raniel e Pedrinho entrando na equipe. Olha aí. 15 minutos de jogo. O Corinthians vai empatando 0 a 0. Martins Soares sofreu um toque. Machucado ali. Já foi substituído. Benedetto. Olha aí. Mantiel. É um time do River Plate. Pode ser perigoso, hein? Olha aí. Raniel já rouba a bola. Tocou o Carlos Augusto. Para Gil. Gil faz o lançamento ali. Buscava muitas pratas ali. Mas não deu certo. Olha o Dias. Vai ser pressionado ali. Roubada de bola. Quase Matosito fica com ela. Armani. 11. 18 minutos de jogo. O Corinthians vai pressionando ali. Vai pressionar a saída de bola do goleiro. Toca curto. Dias. Vai tocando ali. Vai buscando a bola com o Casco. Volta a bola Casco ali com o Dias. Vai trabalhando o time do River Plate. Volta a bola. O River Plate fica com a aposta de bola. Mas não é uma aposta de bola que resulta em perigo para o Corinthians. Agora vem o lançamento. Montiel. Olha aí. Ione Gonzalez em cima dele. Olha aí. Felipe G2. Vai bater. Casco. Vai dando espaço aí. Quase que o time do River Plate chega. Busca o gusto. Trabalha com o Gil. O Gil vira do outro lado. Toca com o Cantijo. Cantijo com o Matheus de Itaú de primeira aqui para Ione Gonzalez. Vai chegando dentro da grande área. Ione Gonzalez vai fazer o cruzamento. Tocou para trás. E o gol. Gol. É do Corinthians. Lucas Prato. Olha aí. Toca de bola. Ione Gonzalez. Ione Gonzalez. Ione Gonzalez na grande área. Vai chegar na linha de fundo. Toca para trás. Ione. Lucas Prato sozinho para finalizar. Corinthians 1 a 0 aqui no River Plate. Vai mostrando a sua força aqui na arena, Corinthians. Olha aí. Vai em escanteio para o Corinthians. Fagner. E o Fagner. Cruzamento. Tira dali com o Ione Gonzalez. Vai ficar com a sobra. Tocou de primeira para a Fagner. Fagner pode fazer o cruzamento de novo. Tocou com Ione Gonzalez. Toca na entrada. Cantijo. De novo. Toca Cantijo de novo. Volta com Carlos Augusto. Matheus e Itaú. Ione Gonzalez vai chegar na linha de fundo. Pode fazer o cruzamento. Mas chega a marcar sem mais ele. Fica com a bola ainda. Olha o toque de novo. Lucas Prato bateu travada. Escanteio para o Corinthians. 23 minutos de jogo. O Corinthians vai vencendo 1 a 0 aqui. River Plate aqui na arena Corinthians. O Fagner. Cruzamento. Gil. Passa perto ali. Tiro de meta. Tiro de meta aí. Para a equipe do River Plate. Vamos fazer mais uma substituição daqui a pouco, hein, galera. O Gonzalez está destruindo o campo, hein. Iago Brito no lugar do Montiel. Raniel sofreu um toque. Parece que está com um jogo de meagulado. Ah, mentira. Raniel não chocou, velho. Olha aí, Matheus e tal. Colocou por cima da barreira ali. Ah, mentira, velho. Ah, não. Aí não, hein. Aí quebrou dentro, hein. Agora arrebentou nós ali, hein. Eu vou pôr o Ederson no lugar dele. E vou fazer o seguinte. Vou continuar aqui. Vou mudar o sistema tático ali. Esperar a substituição. Foi substituído o Raniel. Vamos para a nossa tática aqui, galera. Que vai dar ruim isso aqui, hein. Vou voltar o Ederson, ó. Aqui. Vou pôr o Cantigio aqui. Vou levar o Pedrinho pra lá. Vou colocar o Matheus e tal aqui. Vou levar o Ione Gonzalez. Aqui. E vou voltar o Ederson. Victor Cantigio. Ederson. Beleza. Vou jogar no 4, 2, 3, 1. A gente... Controlar um pouco esse jogo aqui. Última substituição feita. Torcer pra ninguém machucar agora, hein. Olha aí. 42 minutos de jogo. O Corinthians vai vencer no 1x0 o River Plate. 44. Vamos já por conta do juiz. 5 minutos de acréscimo, hein. Olha o flagra. Eu vou curto com o Pedrinho. Pedrinho. Cruzamento. Gil! Armani joga pra fora. Escanteio. Escanteio para o time do Corinthians. Quem vai fazer a cobrança é o Pedrinho. Olha o Pedrinho. Vai buscar a cabeça de alguém ali. O Pedrinho. Cruzamento. Quase chega ali pro jogador do Corinthians. O Pedro Gonzales coloca só no Carlinhos e na carta amarela. É o time do River Plate. Cruzamento na área ali. O Miguel Gonzales tira dali. Ederson já vai ficar com a sobra. Partiu contra-ataque do Corinthians. Ederson vai puxando a velocidade. Olha o Ederson. Tocou pra Cantigio. Cantigio botou na frente. Vai sair cara a cara com o Armani. Bateu por cima do gol. Bate por cima do gol. Vitor Cantigio. 48 minutos. Vamos chegando às 50. Olha o Fagner. Vai trabalhando a bola. Matheus e tal. Toca curto. Cantigio. Lançamento ali era pro Ione Gonzales. Já botou na frente. Conzo vem com ela. Adonado. Lançamento nas costas ali. Cássio vai ficar com a sobra. Vai tocar. Cássio joga lançamento na frente pro Fagner. Piscora pra Leo Santos. Ederson vai buscar a bola. Lançamento pra Ione Gonzales. Carlos Augusto já descendo a velocidade aqui. Ione Gonzales já vale só. Falta Ione Gonzales. Vai ser expulso, hein? Segundo cartão amarelo do Casco. Vai ser expulso. Cartão vermelho para o jogador do River Plate. E o Matheus e tal. Que toque pra Lucas Prato. Vai Lucas Prato. Vai chegando. Lucas Prato. Vai pisa. Arrado pelo Cássio. Demorou demais o Lucas Prato ali. Vamos chegar no finalzinho da partida aí. Há uns 50 minutos. Estamos por conta do juizão. Carlos Augusto vai fazer a cobrança. Vai jogar a bola dele na grande área, hein? Busca o campo de ataque, não. Toca o Matheus e tal. Vai carregando a bola. O juizão pode encerrar a qualquer momento. Vira do outro lado pro Fagner. Vai chegar ali. É final. Final não. Ele marcou o quê ali? Ele marcou impedimento ali. E o Ponzi? Toca a bola curta com o Armani. Vai terminar o jogo. Ponzi. Toca curta com o Armani. Vai ser pressionado. Vai dar o balão pra frente. Aí é final de partida. Final de jogo. Mais uma vitória aí do Esporte Clube Corinthians. Corinthians vence por 1 a 0. E o time do River Plate. 22 arremates no gol. 7 foram dentro do gol. 18 faltas no cartão amarelo. 39% de pós-bola. O Corinthians deu a bola pro River Plate jogar. Jogou só no contra-ataque aí. Belo gol aí do Lucas Prata. Aí um cruzamento perfeito do Ione Gozados. Foi o homem do jogo. O Armani foi o melhor jogador em campo do River Plate. Ficou demais o Armani, hein? Defendeu muito a bola ali. Vamos aqui pro vestiário. Vamos elogiar aqui. O trabalho foi uma vitória pra nós. Boa. Minha conversa. Vamos não continuar aqui. Vamos ver como é que vai ficar a classicação aqui, galera. É isso aí. Olha aí. Jogos válidos pela Libertadores na mesma data da nossa aí. Goiás, Universidade Católica. Goiás, 6x2. Santos, 6x1. Corinthians, 1x0. O Municipal ganhou do Olímpia. Olha só o Olímpia, galera. Olha o Olímpia se complicando aí no campeonato, hein? O Olímpia tinha tudo pra assumir a segunda colocação. Perde para o Municipal. Olha que jogo foi esse. Atlético Paranaense Internacional. 5x4 pro Atlético Paranaense na casa do Internacional. Lá no Beira Rio. Olha mais campeonato aí da Libertadores. Está pegando fogo, hein? Olha, Vitinho fez um hat-trick. Martins, Gabriel, Abner. Gostagol, Moisés, Musto. Olha, foi um jogão aí, hein? E é isso aí, galera. Vamos aqui com o jogo aqui. O nosso próximo jogo aqui é contra o Ituano. Daqui a 4 dias. A hora que já estiver na partida aqui, a gente já volta. Fala, galera. Fala, galera. Estamos de volta agora com o jogo do Ituano. O time do Ituano aí precisa aí da vitória pra se manter na classificação aí. Está precisando vencer pra não cair pra segunda divisão. Tem a Inter de Limeiro, o Guarani, vai estar jogando. Esse jogo aí vai estar emocionante esses jogos aí na data de hoje aí. O time do Corinthians vai com o time alternativo. Mais uma vez aí. Vamos com o nosso time alternativo aqui. Só fiz uma mudança do Everaldo aqui no lugar do Sid Clay. Voltei o Sid Clay pra lateral e coloquei o Everaldo na ponta aqui. Vamos. Vamos de jogo. Vamos jogar. Vamos aqui esperar aquecer a equipe. O time do Corinthians precisando da vitória pra se manter líder como nunca aí. Vamos ter aí muito de... Olha aí. O Sida já está alvoroçado aqui no estádio do Ituano aqui. O Novelli Júnior. Olha aí. O time do Ituano está no 4-1-4-1. Jogando defensivo. Ele vai pro Pegorari. Bruno Leite, Ricardo Silva, Matheus, Breno Lopes, Felipe, Dinei, Marcos Serra... Não, Marcos Serrato, Felipe Solto, Hugo Cabral e Thiago Luiz no comando de ataque. O time do Corinthians vem com muitas mudanças. Vem com Walter no gol. Léo Bica na lateral direita. Bruno Mendes e Léo Santos na zaga. Sid Kley na lateral esquerda. Everaldo, Ederson e Janderson na meia. Pedrinho e Arauz no comando de ataque ali junto com o Mantuan. Gustavo Mantuan. Vamos aqui para o vestiário. Olha aí. Acredito em vocês. Acredito em vocês. Acredito em ti. Terminar com o Ersa. Posição ou posição de jogo aqui. Quatro jogadores marcados aqui. Todos o pé mais fraco. O meia. Não estou confiando muito no atacante deles, não. Vamos enviar o nosso adjunto aqui. Vamos esperar aqui. Isso aí, galera. Vai rolar o jogo. Rola a bola aqui no Valvério Júnior. O time do... O Ederson vai trabalhando. Pedrinho. Já vai levando o time do Corinthians. Arauz. Já vai buscando a melhor jogada ali. Vai passando o Janderson. Não preferiu chutar o gol. Arauz aí. Espera. Vamos só dar uma pausa aqui. Só fazer um negocinho aqui. E vamos dar continuidade aqui. Isso aí. Só mudando isso aqui. Olha aí. Dois minutos de jogo. O Corinthians vai vencendo 1x0. Não há nada desrelevante ali. Pedrinho vai fazer a cobrança da falta. Partiu Pedrinho. Do outro lado. Por cima do gol. Cabeçado do Léo Santos. Mas o Corinthians abre o placar aqui na casa do Ituano. Olha aí. Seis minutos. Sete minutos já. Vamos chegando a dez minutos de jogo. Zarazaro. Corinthians e Ituano. O Corinthians com o time alternativo. Olha aí. Hugo Cabral. Cartão amarelo. Pedrinho de novo na falta. Partiu Pedrinho. Do outro lado. Bruno Mendes. Cabeçada para fora. Quase que o Bruno Mendes ali consegue. Olha o Bruno Leite vai fazer a cobrança. O Corinthians já apertando a saída de bola. Olha aí. Veio lançamento nas costas ali. Marcos Trato. Dinei. Toca a bola curta com o Felipe Souto. Felipe Souto. Volta a bola atrás ali. Ricardo Silva. Bruno Leite. Vai trabalhando no time do Ituano. Volta a bola. Ricardo Silva. Bruno Leite. Toca a bola para trás aí para o goleirão. Agora Ari. Mateus. Vai trabalhando no time do Ituano. Olha aí. Toca a bola firme ali. Sem muita pressão. Volta a bola com o goleirão ali. Vai quebrar para frente. Olha ali. Quase. Olha. Achou o Mico Cabral muito bem ali. Roubada de bola do Janderson. Olha o Janderson. Já botou na velocidade. Janderson. Vai chegar na linha de fundo para fazer o cruzamento. Janderson cruzou. Tira da linha defesa do Ituano. Sid Klay. Fica a sobra. Aí Sid Klay bate para fora. Sid Klay. Mal na finalização do Sid Klay ali. 0x0. Vamos chegando a 20 minutos de jogo. No 18. Chegando a 19. 20 minutos de partida. Olha aí. Vem o time do Corinthians. Bruno Mendes. Janderson. Olha o Janderson. Vai carregando. Vai levando o Janderson. Vai levando. Olha aí. Vai tocar a bola. Não bateu. E o gol. 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 É do Corinthians. Janderson. Foi carregando. Foi levando. O time do Ituano foi abrindo espaço. Ele deu uma paradinha. Ajeitou o corpo. E patou no canto do goleirão do Ituano. Corinthians abre o placar aqui. Na casa do Ituano no Movello Júnior. Primeiro tempo. 27 minutos de jogo. Corinthians vai vencendo 1x0. Que chute esse do Janderson. Léo Bica. Bate curta ali com o Arauz. Devolve para Ederson. Ederson do outro lado para Sid Clay. Sid Clay vai trabalhar na bola. Vai fazer o cruzamento. Sid Clay dentro da área. Pênalti. Penalidade máxima. Everaldo cobrará a penalidade máxima. Olha o Everaldo. O Everaldo vem jogando muito pouco nessa temporada. Everaldo. Partiu. Autorizado. Bateu. E o gol. Gol. É do Corinthians. Everaldo. Obrança de pênalti aí. Todo ponto. O Everaldo. Aí do lado certo. O gol. Não tem o suficiente. Aí. 30 minutos do jogo. 2x0 o Corinthians. Olha aí. O Everaldo vai se complicando aí. Se complicando. Matheus. Agora a área. É o meio. O time do Sid Clay desarma ali. Só uma bola com o Dinei. Bruno Leite. Lançamento ali nas costas. Ali o Sid Clay fica com a sobra. Olha o Sid Clay. Tá com o meio. Ederson. Vai carregando o Ederson. Precisa de ritmo de jogo. Ederson. Olha o Janderson sozinho. Olha o Janderson. Vai entrando ali. Voltou. O Janderson recebeu. Axe gravado. Aralso fica com a sobra. Vai trabalhando o time do Corinthians. Azaralso. Do outro lado. Everaldo. Escorupa. Sid Clay. Ô Sid Clay. Vai chegar na linha de fundo de novo. Sid Clay passou pelo primeiro. Vai tocar a bola pra trás. Passou o Ederson. Sobrou o Pedrinho. Joga pra fora o goleirão. E o Juizão. Pera pra ser escanteio. Aí Sid Clay lesionado. Toma na canela. Não. Vai jogar. Joga. Vai sair não. Pro jogo. 40 minutos. Vai ser substituído não. Como se não tem. A Paralso toma cartão amarelo. O time do Corinthians vai vencendo o 2x0. Olha o Pedrinho. Vai fazer a cobrança. Cruzamento. É Veraldo por cima do gol. O Everaldo faz o seu intervalo de jogo. O time do Corinthians comandou todas as ações da partida. Vamos dar uma olhada nos placares aqui, galera. O Botafogo vai empatando com a Palmeiras. O Bragantino com a Ponte Preta. A Inter vai empatando com o Vêmio. O Oeste vai ganhando o Guarani. O Guarani tem que ganhar pra poder escapar. A Portuguesa vai empatando com a Ferroviária. Vai escapando por enquanto. Ai, dando errado aí pro Guarani, hein. O Guarani vai ser rebaixado. E aí, vamos terminar a conversa aqui. Vamos pro segundo tempo. O time do Corinthians vai vencendo o 2x0 e o Tuano. O Tuano vai se classificando ainda e vai dar sorte. O Santos. Trabalhando a bola. Everaldo. Everaldo vem ali. Falta em cima do Everaldo. Aí o Pedrinho já vai pegar a bola ali pra fazer a cobrança. O Pedrinho vai jogar dentro da grande área. O Pedrinho, lançamento. Tira dali a defesa do 8x0. O Felipe Souto já vem no contra-ataque para o time do 8x0. Aí o Felipe Souto carrega na bola. Dois jogadores do Corinthians em cima dele ali. Janderson faz falta nele ali. Tá perigosa ali. Um minuto de jogo do segundo tempo. Olha aí. 2x0 o Corinthians. Olha o Arauz. Cacau Amarelo. No primeiro tempo ainda. Bruno Leite acaba de tomar Cacau Amarelo. O time do Corinthians aí. Chegando o time do Corinthians quase 100%. Nenhuma derrota até agora. Será que vai ser invicto o título? Olha aí. Pegorari. Lançamento na frente. A bola do time do Itoano. Bruno Lopes. Mateus. Lançamento na frente ali. Bruno Mendes. Ederson. Bruno Mendes de novo. Trabalhando o Bruno Mendes. Vai ser pressionado ali. Ele volta a bola com o Walter. Walter recebe ali. Vai ser pressionado. Lançamento na frente. Achou o Arauz sozinho. Volta com o Ederson. Ederson. Para o Pedrinho. De primeira ali. Era para o Janderson. Mas ele fica para trás. Fica com a sobra. Vai chegar na linha de fundo. O Janderson. Tocou para trás. Léo Bica. Olha o Léo Bica. Bateu. Firme ali. Garoto da base do Corinthians aí. Quase faz o seu golzinho aí. Peraí. 21 minutos de jogo. Mateus. Fazer a cobrança curta com o Breno Lopes. De novo o Mateus. Vai ser pressionado. Lançamento na frente ali. Bruno Mendes. Fica com ela. A bola com o Walter de novo. O Corinthians se posiciona para sair. Vai ser pressionado ali. Acha muito bem o Arauz de novo. Tocou com o Ederson. Olha o Ederson. Vai carregando aqui pela direita. Vai chegar o Ederson. Vai tocar para trás. Léo Bica. De primeira. Para Pedrinho. Olha o Pedrinho. Bateu. Por cima do gol. Pequena travada aqui na hora do chute aqui. Vamos só dar uma mudadinha aqui. Vem. Escanteia ali. Pega o horário e fica com a bola. Chutão na frente ali. Vai buscar Thiago Luiz. Recebeu nas costas. Olha ali. Léo Bica. Alvo. Volta a bola com o Walter. De primeira para Sid Clay. Sid Clay já se posiciona ali buscando o campo de ataque. Tocando meio para Ederson. Ederson volta a bola com o Sid Clay de novo. Vai trabalhando o time do Corinthians. Em Sid Clay. Vai carregando o Sid Clay. Vai chegando na ponta. Vai levando o Sid Clay. Vai levando. Vai tocar a bola para trás. Sid Clay vai cruzar travada ali. Em cima do jogador do Ituano. Ederson fica com a sobra. Botar a bola atrás com o Léo Santos. O Santos vira do outro lado para o Bruno Mendes. O Bruno Mendes já busca o campo de ataque ali. Lançamento nas costas ali. Era que o Janderson mais não deu certo. Thiago Luiz vai sair no contra-ataque. Cara a cara com o Walter. Bateu. E o gol. Gol. É do Ituano. Ituano aí. Novamente aí. Abre o time. O Corinthians vai vencer no 2x1. 30 minutos. 31 minutos. Vai chegando. 32. O time do Corinthians aqui. Léo Santos. Fazendo substituições aqui galera. Matheus Araújo. Joga na que posição? Não. Eu vou colocar. Cadê o Pedro Henrique aqui? Carlos Augusto. Gabriel Pereira. Gabriel Pereira joga no lugar do Janderson. Não quero ali não. Vou até colocar o Gil mesmo. No lugar do Santos. E vou colocar o Carlos Augusto no lugar do Sid Clay. E vou colocar o Lucas Prato no lugar do Mantua. Vou confirmar aqui. Vamos até o finalzinho do jogo aí. Com essas substituições agora aí. O time do Corinthians vai vencendo 2x1 o time do Ituano. Uma reforçada ali na defesa. Thiago Luiz. Segundo cartão amarelo na temporada. Acabou de tomar cartão amarelo. 40 minutos de jogo. O Corinthians vai vencendo 2x1 o Ituano. O fôlego do Corinthians aí vai diminuindo. 1x0. 2x1. Olha aí. 3 minutos de acréscimo. Vai terminar o jogo a qualquer momento. 46. 47. Vamos chegando a 48. Olha aí. Estamos por conta do Juizão. Léo Bica. Lançamento na área. Final de partida. Juizão termina a partida ali. No lance de ataque. Nada normal. Vamos fazer estatística de jogo. Remates 23. Chutes a gol. 8. Falta descometida. 14. Um cartão amarelo. 63% de poste de bola. O time do Corinthians controlou. O Janderson foi o melhor jogador da partida. Muito bem o Janderson aí com o gol que fez. O Janderson foi o Everald. Everald foi o gol de pênalti. O Janderson foi uma jogada bonita dele aí. Atravessou o campo do outro lado. Finalizou muito bem. É isso aí, galera. Vamos... Nosso vestiário aqui. Vamos ver aqui o nosso vestiário. Contar os parabéns. Bom trabalho. Foi uma boa vitória para nós. Claro. Por que não elogiar a equipe. Olha aí, galera. Finalizado a fase de grupos do Campeonato Paulista. Temos aí o nosso adversário já definido. Vamos ver como é que ficou a tabela de classificação. Vamos ver quem será o nosso adversário. Vamos esperar dar uma carregada aqui. Alguns placares das outras ligas. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver aqui. Tem jogos de seleções agora aí galera, vai O Lituano aí, terminou em décimo quarto Será que o Guarani passou? São dezesseis equipes, não, não, são dezesseis equipes O Lituano se safou, hein? Aí, vamos ver Demorando um pouquinho aí, vamos ver o que acontece Vamos demorartes, demorartes, demorando Tará, demorará, demorará, demorará Vamos aí, ver o que vai suceder na partida aí Um pouco demorado É galera, vamos esperar aí Agora que te veja aí, eu já voltei Eu ligo, 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 eu ligo Tchau, tchau!